Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que me visitam aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é William, sou criador de conteúdo aqui no Rotas do Brasil. No vídeo de hoje a gente vai gravar mais um Papo de Rodoviária. Esse foi o nome escolhido pra esse quadro, né? Havia solicitado pra vocês aí algumas sugestões. Agradeço a todos aí que enviaram sugestões aí pra esse quadro. Mas o nome escolhido acabou sendo esse, Papo de Rodoviária. Então nesse primeiro quadro com o nome novo, né? Eu vou responder aqui uma pergunta feita pelo amigo Ednael Santos. Ele inclusive já havia sugerido um tema pra esse quadro anteriormente. E novamente eu vou responder aqui uma pergunta feita por ele. Então vamos lá, ele comentou assim. Boa noite, ótimo resumo. Agora para o quadro. Ele gostaria de saber de que modo eu planejo a logística pra viagem. Então vamos lá. Geralmente pra esse quadro eu tava escrevendo, né? Um vídeo e seguindo aquele roteiro que eu escrevi. Esse aqui eu não escrevi. Eu vou responder essa pergunta aqui meio que no improviso. Então, ele quer saber sobre a logística da viagem, né? Então, meio que como que eu escolho as viagens, como eu escolho as empresas, enfim. Então vamos lá. Eu vou usar como exemplo essa viagem que a gente tá assistindo agora, que é a São Paulo Barracão. Como que eu defini fazer essa viagem, por que que ela foi escolhida e enfim. Bom, a primeira coisa que eu faço, antes eu preciso explicar uma coisa pra vocês. Quando eu vou fazer uma viagem, eu não gosto de fazer as viagens em dois pontos. Como assim em dois pontos? Como por exemplo, São Paulo Brasília. Eu saí de São Paulo, fui pra Brasília, depois de Brasília eu voltei pra São Paulo. Eu não gosto de fazer viagens assim. Por quê? Porque quando eu gravo a viagem de volta, é praticamente a mesma viagem, só que do outro lado da rua. Então o pessoal acaba perdendo o interesse, né? Porque o pessoal já assistiu esse trecho. E aí logo na sequência eu coloco um trecho igual, acaba sendo menos interessante aí pro pessoal. Então quando eu vou fazer uma viagem, eu sempre gosto de fazer as viagens em formato de triângulos, ou de quadrados, ou de pentágulos, enfim. Como que eu faço isso? Eu escolho dois pontos, três pontos, né? Tipo, a cidade onde eu vou começar, que geralmente é São Paulo. Aí eu escolho uma segunda cidade, uma terceira. E assim eu faço a viagem. Eu saio de São Paulo, vou pra cidade dois. De lá eu vou pra cidade três. E da cidade três eu volto pra São Paulo. Por quê? Porque assim eu consigo voltar com três vídeos e sem ter trechos repetidos, né? Então fica bem melhor pra fazer as postagens, né? Porque são três trechos novos, né? Três viagens novas, três lugares por onde eu ainda não passei. Então eu prefiro fazer a viagem assim. Então, essa viagem que vocês estão assistindo agora, como que ela foi planejada? Eu queria fazer viagens pelo sul. Eu queria, em uma viagem só, poder passar por todas as capitais do sul, né? Que é Porto Alegre, Varianópolis e Curitiba. Então, primeiramente, essa viagem foi planejada da seguinte forma. Eu ia gravar São Paulo-Curitiba. Depois eu ia gravar Curitiba-Porto Alegre. Depois eu ia gravar Porto Alegre-Florianópolis. E depois Florianópolis-São Paulo. Só que aí quando eu coloquei isso no mapa, eu vi que eu ia gravar o mesmo trecho, né? Eu ia gravar, por exemplo, São Paulo-Curitiba. E Curitiba-Porto Alegre. Depois eu ia gravar o mesmo trecho voltando, né? Só ia ser diferente as empresas e as paradas. E aí, como eu falei pra vocês, eu não gosto de fazer viagens assim. Que o trecho de volta é igual o trecho de ida. Então, eu comecei a procurar algumas cidades, né? Que pudessem servir como a segunda cidade, no caso. Pra eu ir pra essa cidade. De lá eu ia pra Porto Alegre. E depois subi gravando, né? Porto Alegre-Florianópolis e Florianópolis-São Paulo. Aí, vamos lá. A primeira ideia era fazer o quê? Era fazer São Paulo-Cascavel e depois Cascavel-Porto Alegre. Aí, beleza. Eu ia fazer São Paulo-Cascavel pela Tuma ou pela Catarinense. E depois ia fazer Cascavel-Porto Alegre pela Eucatur. Aí, comecei a pesquisar e tal. E aí eu vi que os horários não batiam. Eu ia chegar em Cascavel de madrugada. E só ia ter ônibus pra eu sair de Cascavel pra Porto Alegre no dia seguinte, 9 horas da noite. Então, como eu tava com o tempo curto, eu não podia perder todo esse tempo parado lá em Cascavel. Então, eu acabei descartando essa possibilidade. Depois, eu pensei em ir pra Foz do Iguaçu. Só que aí, de Foz do Iguaçu pra Porto Alegre, não tinha nenhuma linha feita por ônibus LD e nem de dois andares. Então, eu acabei descartando o Foz do Iguaçu também. Aí, depois, eu comecei a cruzar informações ali. Aí, eu decidi que eu ia pra São Miguel do Oeste, que é o destino final dessa linha. Mas, nessa viagem, eu desci em Barracão. Aí, eu vi que São Miguel do Oeste até tinha ônibus da Eucatur, né? Pra fazer São Miguel do Oeste e Porto Alegre. Só que, a questão do horário também não casava. Aí, por fim, eu encontrei uma linha, né? Cruzando pra Porto Alegre em Barracão. E aí, eu decidi fazer essa viagem. Eu saio de São Paulo, então. Saio de São Paulo, duas e meia, do dia 11 de janeiro. Aí, eu desembarquei em Barracão no dia 12 de janeiro, às 7 horas da manhã. No mesmo dia 12 de janeiro, às 10 horas, eu embarquei no ônibus da empresa Nova Integração, que pertence ao Eucatur, pra Porto Alegre, né? Aí, eu cheguei em Porto Alegre por volta das 8 e meia. Aí, fui pro hotel, dormi. No outro dia seguinte, eu comecei a fazer a volta pra São Paulo. O trecho de volta, né? A terceira e a quarta viagem, foram bem mais tranquilos de planejar. Porque tem horário de Porto Alegre pra Florianópolis toda hora. E tem horário de Florianópolis pra São Paulo toda hora. Aí, entre as opções, eu optei por embarcar em Porto Alegre ao meio-dia e meia. Aí, eu cheguei em Florianópolis por volta das 7 horas da noite. Lá em Florianópolis, eu encontrei com um inscrito do canal, que mora lá em Florianópolis. Aí, a gente foi no mercado municipal, que fica perto da rodoviária. Ficamos algumas horas lá, comemos umas porção, ficamos jogando conversa fora. E 10h30, agora 10h15, se eu não me engano, eu embarquei num ônibus de Florianópolis pra São Paulo. Então, assim funcionou o planejamento dessas viagens, né? Primeiramente, o que eu ia gravar era São Paulo-Curitiba. Aí, depois eu desisti, porque o trajeto ia ser igual. Depois, eu ia gravar São Paulo-Fosso do Iguaçu. Aí, eu desisti, porque de Fosso do Iguaçu pra Porto Alegre, não ia ter ônibus de dois andares, pra eu gravar esse trecho também. Terceira opção era Cascavel, tive que descartar por causa do horário. Descartei São Miguel do Oeste também por causa do horário. E até que eu encontrei Barracão, lá no Paraná. O horário casava certinho, então, eu acabei optando por fazer a viagem São Paulo-Barracão e depois Barracão-Porto Alegre. Todas essas quatro viagens, elas foram gravadas. Então, foi gravado São Paulo-Barracão, foi gravado Barracão-Porto Alegre, foi gravado Porto Alegre-Florianópolis e Florianópolis-São Paulo. Dessas quatro viagens, não vai ter no canal aqui o trecho Barracão-Porto Alegre. Por quê? Porque o idiota aqui quis economizar uma grana, comprou os cartões de memória do Mercado Livre e os cartões não gravou nada. Então, o trecho Barracão-Porto Alegre, a câmera estava lá gravando, mas o cartão não estava salvando nada. Quando eu cheguei em Porto Alegre, que eu fui no hotel, fui esvaziar os cartões, para já deixar eles prontos para o dia seguinte, que eu ia ter mais duas viagens para gravar no dia seguinte, que era Porto Alegre-Florianópolis e Florianópolis-São Paulo. Então, eu acabei vendo que não tinha nada salvo no cartão. O cartão corrompeu todos os vídeos que foram gravados e se auto-formatou lá. Cor de louco. Aí, fica uma lição com vocês, né? Não compre cartão de memória do Mercado Livre e nem no trem, porque o bagulho é louco. Então, assim funciona o planejamento dessas viagens, né? Tem uma ferramenta que eu uso, que ela é disponibilizada pela NTT, eu até vou fazer um vídeo para vocês explicando como utilizar. Nessa ferramenta dá para você saber todas as linhas que vão de uma cidade a uma cidade a cidade X para a cidade Y, todas as linhas que passam na cidade X, todas que passam na cidade Y, todas as linhas de uma determinada empresa, enfim, tudo relacionado à linha de ônibus dá para você acompanhar por essa ferramenta. E essa ferramenta é essencial para mim programar as minhas viagens. No caso, como eu falei para vocês da decisão que eu estava tomando lá a respeito de qual viagem que eu ia fazer para não repetir o trajeto de volta de São Paulo até Porto Alegre, eu usei muito essa ferramenta, eu vou fazer um vídeo, acho que eu vou fazer até daqui a pouco, depois que eu terminar de fazer esse aqui eu faço esse também e na sequência eu mando aí no canal. Essa ferramenta é para mim essencial, fica disponível no site da LTT, vou fazer para vocês um vídeo aqui mostrando passo a passo de como fazer as consultas e foi através dela que eu meio que decidi fazer essas viagens e isso me ajuda bastante aí para definir qual empresa que eu vou viajar, qual o horário que tem, quais as cidades onde passam a determinada linha, isso para mim eu uso em todas as viagens. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o que? Consultar todas as linhas que chegavam em Porto Alegre. Então, eu achei linha com ônibus de dois andares, o LD da Eucatur, da Nova Integração, que foi a qual eu acabei viajando, da Brasil Sul, da Catarinense, da Santo Anjo. Então, o que eu fiz foi só pegar essas linhas, ver as cidades onde elas passavam e cruzar com as linhas que saiam de São Paulo com ônibus de dois andares ou com o LD. Fui lá cruzando uma linha com a outra, uma linha com a outra para ver cidades que coincidiam entre essas linhas e que horário eu ia chegar nessa cidade e que horário o ônibus ia sair de lá. Então, foi basicamente assim que eu programo as minhas viagens e depois eu vou fazer, como falei, o vídeo mostrando para vocês como que essa ferramenta funciona. É bem completa, tem inclusive o preço máximo das passagens, se tiver promoção na ferramenta também tem, enfim, dá para vocês acompanharem tudo. Então, aí depois disso, é só mesmo fazer a escolha do hotel, comprar as passagens e o melhor que é fazer a viagem depois. Uma dica que eu dou para vocês, se vocês também gostam de fazer esse planejamento logístico para fazer uma viagem, é assim, considerem o atraso do ônibus, porque, por exemplo, a previsão para eu chegar em Barracão era às 6 horas da manhã, eu cheguei em Barracão às 7 horas, então se eu não contasse com atraso, por exemplo, comprasse uma passagem de Barracão para Porto Alegre às 7 horas, eu ia acabar perdendo o ônibus, porque 7 horas eu não ia estar lá. Então, uma dica que eu dou para vocês é assim, se a viagem tiver de 1 a 10 horas, considerem um atraso de pelo menos 1 hora. Se a viagem tiver de 10 até 15, considerem um atraso de pelo menos 2 horas. E se a viagem tiver de 15 a 20 horas, considerem um atraso de pelo menos 3. Porque, cara, atraso é uma coisa que não tem nem relação com a empresa, às vezes pode ter um acidente, pode ter um deslizamento de terra na pista, enfim, tem N fatores que contribuem para que o ônibus atrase, então é essencial que vocês considerem um atraso, né, se você vai fazer uma conexão em alguma cidade de lá, você vai viajar para outro lugar, é importante que você considere o atraso para não ter o risco de você perder o ônibus da segunda viagem. Estão um exemplo para vocês de atraso que ocorria de vez em quando, né, por exemplo, no final de 2015, a linha São Paulo Vitória da Conquista, que inclusive é uma das que eu mais gosto de viajar, um dos horários passou a ser com ônibus de dois andares. E, assim, na Salutar eles não tinham ônibus de dois andares, né, então os motoristas eles meio que estavam se acostumando ainda a dirigir um ônibus daquele tamanho. Então, né, pelo fato de ele ser maior, mais pesado, enfim, o pessoal dava uma segurada, né, não andava tão rápido. Aí tinha dias que o carro chegava aqui em São Paulo 3 horas atrasado, 4 horas atrasado, e aí, tipo, se você vai descer em São Paulo e vai viajar para outro lugar ainda, é essencial que você considere esse atraso, porque pode acontecer. Mas, enfim, espero que eu tenha conseguido responder aí a pergunta do Ednael, que é como que eu faço a logística, né, das viagens. Então, é dessa forma. Utilizando essa ferramenta que tem na LTT, fazendo o cruzamento das linhas e sempre tentando fazer a viagem em triângulos, em quadrados, para nunca ter trechos repetidos. No caso da viagem de São Paulo para Brasília, eu acabei fazendo o trecho repetido, porque foi um tempo que eu tinha perdido, né, os vídeos do meu canal, eu tinha dado problema no meu HD, tinha perdido os vídeos do canal, e aí, para não deixar o canal sem vídeo, eu precisava muito fazer uma viagem. Aí eu encontrei essa promoção para ir de São Paulo para Brasília, e aí foi dito e feito. Gravi São Paulo-Brasília, Brasília-São Paulo, e aí foi postado aí no canal. Então, galera, espero que eu tenha conseguido aí esclarecer a dúvida de vocês, deixem mais sugestões aí para esse quadro Papo de Rodoviária. Se tiverem gostado desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário aí, que ajuda pra caramba o canal. E até a próxima. Falou! E aí